Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um momento Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos, eu sou professor aqui da Rede Municipal e vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou homem branco, meu cabelo é preto, tá cortado curto, tô utilizando um óculos de armação azul e eu não uso barba. Aqui atrás de mim tem um painel com a logomarca da Prefeitura e do Caminhos de Educação. Ah, e eu também tô vestindo uma camisa azul, por cima dessa camisa um jaleco branco, certo? Vamos lá? O tema de hoje é um tema super pertinente, atual, necessário, então por favor presta atenção no que a gente vai discutir aqui hoje, tá? A gente vai falar sobre a importância da vacinação no controle de doenças. Vamos lá? Então, pra começar, vamos definir o que é uma doença? Segundo a OMS, saúde é estar em equilíbrio, então quando o corpo não está em equilíbrio, quando algum sistema não está funcionando como deveria, a gente pode chamar isso de doença, certo? E existem diversos tipos de doenças possíveis, não são só aquelas doenças como a gripe ou o próprio coronavírus, né? São doenças transmissíveis, vamos ver? Tem doenças que são infecciosas e essa talvez seja a que vocês mais ouçam falar, né? Que são vírus, bactérias, fungos, vermes, protozoários, artrópodes, parasitas, tipo piolho, carrapato, né? Que são animais, vírus, fungos, bactérias, que entram no nosso corpo e de alguma forma tiram o nosso corpo desse equilíbrio, causam uma infecção, uma inflamação, né? Uma contaminação daquele corpo e que por conta disso ele vai ter alguns sintomas que a gente vai reconhecer aquela doença ali por conta desses sintomas, né? Então essas talvez sejam as doenças que vocês mais ouçam falar. Mas tem também doenças que são congênitas, por exemplo, por exemplo não, o que significa ser congênito? É algo que nasce com a pessoa, então a pessoa nasce com aquela ausência de algum, de alguma substância no corpo, ou nasce com alguma condição física ou mental, enfim, do sistema daquele corpo ali, que nasceu com ela de uma forma diferente, isso faz com que o funcionamento desse corpo seja diferente também. Então existem doenças congênitas, existem doenças genéticas e cromossômicas que na maioria dos casos são congênitas também. O que é que significa isso? Os genes, vocês devem ter aprendido isso ano passado, né? Ou pelo menos começado a ouvir falar um pouquinho sobre isso. Os genes são partes do nosso DNA, que é o material genético, é o que faz a gente ser como a gente é. Então é o meu DNA que diz que o meu cabelo é preto, por exemplo. É o DNA de outra pessoa que diz que o olho dessa outra pessoa pode ser verde. Se a gente colocar isso para todos os seres vivos, vale, tá? Por exemplo, tem uma plantinha e essa planta que é um ser vivo, ela tem flores vermelhas ou amarelas. Então se esse pezinho aqui tem flores vermelhas, é porque o DNA desse pé aqui diz para ele que a flor dele é vermelha. Se esse outro pezinho aqui tem flores amarelas, é porque o DNA dele diz que a flor dele é amarela. Então o DNA é o que constitui, o que forma os seres vivos, né? Ou diz como esse ser vivo vai ser. Então tem algumas doenças que estão associadas a uma alteração no DNA. O DNA mudou de alguma forma e existe uma doença associada a isso, tá? Doenças psicológicas, são doenças que estão relacionadas aos nossos pensamentos, emoções, né? É um papo também super importante que a gente tem que ficar atento sobre isso. O século 21, esse século que a gente vive, ele propicia muitas chances da gente adoecer psicologicamente, né? A internet dá muitas chances para a gente adoecer psicologicamente. Então a gente precisa falar sobre saúde mental, tá? São doenças que estão aí bem presentes no nosso dia a dia. Neoplasias. Neoplasia é um nome diferente para câncer, né? Para multiplicação de células de uma forma indevida. Nosso corpo ele é feito de células, certo? Então a gente tem, por exemplo, a célula da pele. Se uma célula da pele, ela começa a se multiplicar de uma forma diferente, a gente pode chamar isso de uma neoplasia. É um novo tecido que se formou ali, diferente da pele e que ele pode ter vários níveis. Tem algumas neoplasias que não vão ser perigosas, né? Elas vão ser benignas, mas tem algumas dessas novas partes do corpo que elas podem tentar se espalhar pelo seu corpo inteiro. E isso é o que a gente chama de câncer, né? Esse aglomerado de células que tenta dominar o corpo da pessoa porque ela é diferente dos outros tecidos. E tem também as doenças autoimunes, que é o seu corpo, o corpo da pessoa, ele começa a combater partes do próprio corpo, setores do próprio corpo. Parece estranho, né? A gente ouvia assim, mas é verdade. Tem doenças que é o próprio corpo prejudicando o próprio corpo. São doenças autoimunes. Essa aqui é só uma pequena lista, tem vários outros tipos de doenças, algumas mais raras, mas essas aqui são as mais comuns, certo? Então, sabendo o que é uma doença, vamos pensar agora especificamente nas doenças infecciosas, que são causadas por agentes, bactérias, fungos, vírus, certo? E aí, vamos ver uma lista que a gente está vivendo uma pandemia. Pandemia é uma doença que se espalha a nível global, né? Em todos os países. Mas vamos ver uma lista sobre as pandemias mais violentas, né? Mais mortais do planeta. Bora ver? No ano 541, em Constantinopla, a maior cidade do mundo da época, começam a surgir casos de uma doença misteriosa. Aos poucos, com o grande fluxo de navios mercantes e a presença de pessoas de todo o mundo, o número de casos aumenta e as pessoas doentes começam a morrer. Meses depois, na primavera do ano seguinte, a cidade de Constantinopla chega ao número de 5 mil mortes por dia. Dali em diante, até o ano de 750, essa doença misteriosa se espalharia por várias partes do mundo, matando mais de 30 milhões de pessoas. Como você pode ver, doenças que se espalham rapidamente pelo mundo não são exclusivas de 2020. Quantas pandemias você acha que já aconteceram no mundo? No vídeo de hoje, eu vou te contar quais foram as 5 maiores pandemias dos últimos 2 mil anos em número de mortes. Ou melhor, quais foram as 4 maiores? Porque uma delas ainda está acontecendo. E pasmem, não é a COVID. E aí, tem ideia de qual é essa doença? Coloca aí nos comentários o que você acha, que no final do vídeo a gente vê se você acertou. E se você gosta de vídeos sobre curiosidades científicas, não esquece de se inscrever no canal, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que a gente vai trazer daqui pra frente. Bom gente, doenças infecciosas, que são aquelas que uma pessoa pode transmitir pra outra, sempre existiram ao longo da história da humanidade. O problema é que elas estão ficando cada vez mais frequentes. E isso não é porque as doenças estão sendo criadas em laboratório, como alguns espalhadores de fake news estão falando por aí. E sim, porque nossas condições de vida atuais facilitam, e muito, a transmissão dessas doenças. Isso porque pra que um vírus possa se espalhar, tem que ter interação humana, que não era comum milhares de anos atrás, quando o ser humano ainda vivia em pequenas populações de caçadores-coletores espalhadas pelo mundo. Depois de um tempo, com o surgimento de cidades e as pessoas vivendo mais próximas uma das outras, pandemias começaram a ser mais comuns, até chegar nos dias de hoje, em que com o mundo globalizado, o vírus consegue se espalhar por todos os continentes da Terra em menos de três meses e mudar a nossa vida completamente. Mas bora lá falar das cinco maiores pandemias dos últimos dois mil anos, em ordem cronológica. Praga de Justiniano. A praga de Justiniano teve esse nome porque aconteceu no Império Bizantino, durante o reinado do imperador Justiniano I, que teve a doença e sobreviveu. Essa é justamente a pandemia que eu comecei o vídeo te contando. Ela foi causada pela bactéria Yersinia pestis, que é transmitida pela picada de pulgas, piolhos ou pela mordida de ratos infectados. A falta de higiene, de saneamento e o grande fluxo de pessoas de todo o mundo pela cidade de Constantinopla, maior metrópole do planeta da época, intensificou o espalhamento dessa bactéria, que matou mais de 30 milhões de pessoas entre os anos 541 e 750. Isso representou mais de 10% da população mundial da época. Imagina só hoje em dia, 10% da população seriam mais de 700 milhões de pessoas. Mas a Yersinia pestis não causou só a praga de Justiniano, não. Anos depois, ela causou também uma outra pandemia, que você provavelmente já ouviu falar, que é a peste negra, a segunda pandemia desse vídeo. A peste negra, ou peste bubônica, foi definitivamente a maior e pior pandemia da história. Ela matou mais ou menos 75 milhões de pessoas entre 1343 e 1353. Isso mesmo, 75 milhões de pessoas mortas em 10 anos. É muita gente morrendo de uma mesma doença em tão pouco tempo. 40% da população da Europa morreu por causa da peste negra, o que gerou uma grande crise econômica durante os anos da peste. Depois que as bactérias infectam as pessoas, os linfonodos, principalmente os da axila e do pescoço, eles ficam inchados e escurecem. Foi essa característica bem específica de escurecer os linfonodos que fez com que essa doença fosse chamada de peste negra. A maioria das pessoas infectadas morriam em até 7 dias depois dos primeiros sintomas, porque naquela época não tinha ainda nenhum antibiótico, que é o remédio que mata a bactéria. Aliás, o primeiro antibiótico só foi descoberto em 1928, muito tempo depois. Olha essa imagem. Você já deve ter visto ela por aí, né? São os médicos da peste, pessoas que eram contratadas pelos governos para não só tratar os doentes, mas também contabilizar o número de mortos e avisar sobre os focos da doença. Eles tinham essa máscara comprida porque na época acreditavam que a peste era transmitida por mausares. Então esses médicos usavam essa máscara de bico com essências cheirosas na ponta para se protegerem da doença. Um tanto quanto curioso, né? Ah, e foi nessa época que surgiu o termo quarentena, que eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. Navios que chegavam de viagens ficavam ancorados nos portos durante 40 dias para garantir que se alguém ali tivesse infectado, a doença se manifestaria nesse tempo e não ia se espalhar. Vários outros surtos de peste bubônica aconteceram nos séculos seguintes, chegando a matar mais algumas dezenas de milhões de pessoas ao longo da história. A peste bubônica, na verdade, nunca desapareceu. A gente continua convivendo com ela, só que agora a gente tem controle. A gente tem saneamento e limpeza urbana, que fez os casos diminuírem. E a gente tem antibiótico para tratar. Ainda bem que a gente aprendeu com essas e outras pandemias da importância do saneamento básico para evitar doenças, né? Depois de alguns anos de peste negra, a gente tem no ano de 1520 a pandemia de varíola. A varíola é causada por um vírus que é transmitido pelo ar e pelo contato entre as pessoas, e que causa manchas avermelhadas e bolhas por todo o corpo. Já tem relatos de surto de varíola antes de 1520, mas a partir dessa data, a pandemia foi tão séria que 90% da população que vivia nas Américas foi morta depois da chegada dos europeus, que trouxeram o vírus para cá, destruindo impérios inteiros, como o Império Asteca. Como os americanos não tinham imunidade natural contra esse tipo de vírus, eles foram dizimados. A pandemia continuou durante muitos anos, matando 30% dos infectados e deixando sequelas graves nos sobreviventes. Até que no final do século XVIII, um médico conseguiu criar uma vacina da varíola, que foi inclusive a primeira vacina da humanidade. E essa história eu também já contei em um vídeo aqui no canal. Foi graças à vacina e a muito esforço ao redor do mundo que a varíola, depois de matar 56 milhões de pessoas, foi erradicada em 1979. Uma grande vitória da vacinação em massa. E a próxima pandemia que eu vou falar aconteceu em 1918, pouco mais de 100 anos atrás. E é a gripe espanhola. A gripe espanhola foi causada pelo vírus H1N1, que matou pelo menos 40 milhões de pessoas em 2 anos. Olha essas fotos aí que estão aparecendo na tela. São das pessoas durante a gripe espanhola. Percebeu a semelhança com os dias de hoje? E apesar de levar esse nome, ela não surgiu na Espanha. Em 1918, em plena Primeira Guerra Mundial, a Espanha foi um dos poucos países a se manterem neutros na guerra. Então por lá, os jornalistas tinham liberdade de noticiar o que estava acontecendo no mundo, enquanto que outros países ignoravam a pandemia nas notícias. Como só a Espanha noticiava a doença, as pessoas do mundo que liam os jornais espanhóis presumiram que o vírus tinha surgido lá. Mas até hoje, não se sabe a origem do vírus. E olha só, naquela época também tinha fake news sobre a pandemia, porque falavam que ela era causada por um remédio produzido na Alemanha, e fake news sobre prevenção, que alguns falavam que comer chocolate três vezes por dia previnia as pessoas de pegarem o vírus da gripe. Se fosse isso, estava fácil, né? Para você ver que negacionismo científico não é nada novo. Mas no final das contas, com bastante esforço coletivo, a gente aprendeu várias lições com a gripe espanhola. E entre elas, a de que a melhor saída para uma pandemia é o investimento em saúde pública. Ações governamentais, como o fechamento de comércios e acesso de doentes ao sistema de saúde gratuito, é o que poupou vidas durante a gripe espanhola. Além disso, é claro, a divulgação de informações corretas sobre o uso de máscaras, evitar ambientes fechados e manter distanciamento social foi fundamental para evitar ainda mais mortes. E essa divulgação que a gente faz aqui no Hola Ciência, se você gosta do nosso conteúdo e acredita que a melhor forma de a gente sair dessa é com informação de qualidade, eu quero te convidar para se tornar um membro desse canal clicando no Seja Membro aí embaixo. E agora vamos para a quinta pandemia que eu vou falar hoje, que é uma das maiores da história da humanidade em número de mortes, que é uma que está acontecendo, e não é a Covid, é a AIDS. A AIDS é uma doença causada pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, que é transmitida através da relação sexual desprotegida em acidentes com agulhas e objetos cortantes infectados na transfusão de sangue contaminado ou de mãe para filho durante a gestação e amamentação. E ela já matou mais de 25 milhões de pessoas no mundo desde 1981, é a quinta maior pandemia da história em número de mortes. E essa pandemia tem ensinado muitas coisas para a gente, o uso da camisinha para proteger de infecções sexualmente transmissíveis, o fim da prática de reutilizar seringas e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde do Brasil são alguns exemplos de aprendizados da pandemia de AIDS. E o Brasil é reconhecido mundialmente como exemplo no combate ao HIV. O SUS presta um trabalho importantíssimo de prevenção e tratamento das pessoas infectadas. Quando a gente conhece a história do HIV no Brasil, dá orgulho de ser brasileiro, viu? E a gente, inclusive, fez um documentário incrível contando essa história. Vou deixar o link aí na descrição para você ir lá conferir depois. Agora que você sabe que o Brasil é exemplo no combate de uma das maiores pandemias da história, esse vídeo merece um joinha, não é? Bom, pessoal, nos últimos 2 mil anos, a gente tem registros de pelo menos 20 pandemias, sendo que nos últimos 130 anos, a gente teve 10. Isso mostra que as pandemias estão ficando mais comuns e a gente precisa aprender com o passado para lidar com as pandemias que ainda vão vir. E mais uma coisa que a gente consegue aprender com as maiores pandemias da história é que não adianta simplesmente esperar a pandemia acabar. A gente tem que agir, senão ela vai voltar, como foi o caso da peste bubônica. É graças às medidas tomadas no passado, como saneamento básico, desenvolvimento de antibióticos e vacinas, que hoje a gente não sofre tanto com essas doenças. E quais são as medidas que a gente vai adotar daqui para frente para evitar novas pandemias? O esforço coletivo e o aprendizado baseado em ciência, que poupou milhões de vidas ao longo do século XX, é o mesmo esforço que está acontecendo agora para desenvolver vacinas em tempo recorde, como é o caso da vacina de RNA, que você pode entender melhor assistindo esse vídeo aqui, ou então assistir esse vídeo relacionado. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau. Bem bacana esse vídeo, né? Bem, assim, assustador, mas didático. Dá para a gente aprender bastante assim nesse vídeo. Assustador porque você percebeu os números, os números de gente que morreu de varíola, de peste bubônica, né? Então, assim, a gente está vivendo uma pandemia, graças a Deus, ela está tendo um controle, graças à tecnologia, graças ao esforço da ciência, ela está conseguindo ser, aos pouquinhos, controlada em menos de dois anos, mas veja que aquelas outras pandemias ali duraram dez anos, né? Ou então duraram décadas, como foi o caso da varíola, sem controle, até que finalmente descobriram a vacina. Então, veja a importância da vacina, por exemplo, na varíola. As pessoas, elas eram aterrorizadas com a bexiga, que era como a varíola era chamada também, né? Então, quem pegava a bexiga era quase uma sentença de morte. Pergunte a seu avô, sua avó, pessoas mais antigas aí, para você ver. A bexiga assustava e, assim, era extremamente contagiosa. Quando surge a vacina da varíola, a gente começa a controlar rapidamente a doença. Da mesma forma que hoje a gente enfrenta mentiras sobre a vacina, na época teve muita gente resistente à vacina, mas o que é que os governos fizeram? Eles obrigaram as pessoas a se vacinar e aí a doença foi erradicada. Olha que maravilha! Uma doença que estava matando há décadas, que era terrível, deixava consequências no corpo para o resto da vida, mesmo se a pessoa sobrevivesse, ficava cheia de cicatrizes, com sequelas, mas com a vacina essa doença foi erradicada. Então, vamos lá diferenciar o que é uma vacina do que é uma injeção, porque às vezes a pessoa está com a dor de cabeça muito forte, aí fala assim, ah, eu fui no posto de saúde e o médico me deu uma vacina. Será que foi? Não é bem assim não, viu, gente? A injeção é uma forma de aplicar alguma substância. Coloca a substância ali dentro do êmbolo, que é esse tubinho plástico, e através de uma agulha, essa substância é colocada para dentro do seu corpo. Isso é uma injeção. E aí pode ser um remédio, pode ser uma substância, uma glicose, enfim, alguma coisa que vai ser injetada dentro do seu corpo, não necessariamente uma vacina. Muitas das injeções que a gente toma no hospital, no posto de saúde, são remédios, né? São substâncias para passar uma dor, para controlar uma crise alérgica, enfim. Já a vacina, ela vai ter uma outra tecnologia. Eu costumo dizer para os meus alunos, eu sou professor de ciências, né, gente? Quando eu estou explicando sobre o que é vacina, lá nas aulas de ciências, eu costumo dizer que a vacina é como se fosse uma fofoca. O vírus está ali chegando, né? Aí a vacina, ela vai dizer para o seu corpo, ó, tem um vírus, assim, assim, assado. Ele tem essa característica, ele vai chegar aí, viu? Aí o seu corpo fala, hum, esse vírus vai chegar mesmo? O seu corpo, ele não recebeu o vírus ainda, mas ele fica avisado, chegou a fofoca para ele, de que está vindo um vírus ali. Aí, às vezes, o corpo da gente não acredita muito nessa fofoca, sabe? Aí vem a necessidade da segunda dose. Quando chega a segunda dose, que é como se fosse uma segunda pessoa trazendo a fofoca, aí o corpo fala, vixe, é mesmo, ó, já é a segunda pessoa que me disse que está chegando aquele vírus ali, então eu vou me preparar, viu? Aí o nosso corpo, ele começa a produzir substâncias, a se preparar, para quando ele tiver contato com esse vírus, ele já está com a defesa pronta, ele já está reconhecendo quem é aquele vírus. Se a gente tem contato com o vírus, sem a vacina, o nosso corpo, ele é pego de surpresa. A gente não tem defesas no nosso sistema imune para combater aquele vírus. E aí o que acontece? As sequelas, os sintomas da doença vão ser muito mais graves. Então a importância da vacina está aí, ó. Ela faz uma fofoca para o nosso corpo, para ele já se preparar de antemão, quando tiver o contato com o vírus, ele já está preparado. Percebem? Então a vacina é super importante, ela dá defesas para o nosso corpo para que a gente combata a doença e não tenha aqueles sintomas graves da doença, para qualquer vacina. Já esclareço aqui também uma coisa, nenhuma vacina é 100% eficaz, tá? Então o pessoal às vezes ouvia assim dizer, ah, tal vacina tem 90% de eficácia contra a COVID. Aí tem gente que é contra a vacina que dizia assim, ó, então não presta. Se é 90%, não é 100%, né? 10% não vai ter refeito. Mas veja, é uma taxa normal. Todo remédio, toda substância, ela tem uma taxa de eficiência. Então se você usa um remédio, por exemplo, para dor de cabeça, às vezes pode ser que tenha uma pessoa que seja mais sensível ou menos sensível àquele remédio. Então nenhuma medicação, nenhuma vacina, nenhuma substância que a gente use age igual para todo mundo. Toda vacina vai ter uma taxa de erro, certo? Só que mesmo com essa taxa de erro, ela já diminui o efeito da doença, ok? Quando um agente patogênico, como um vírus ou uma bactéria, entra no corpo, se multiplica e ataca as células, provocando uma infecção. Esse micróbio é reconhecido como um corpo estranho e o corpo usa duas estratégias de defesa com seus principais soldados, os glóbulos brancos. Na linha de frente, está a resposta imune inata, com a participação dos macrófagos. Essas células assassinas comem e destroem o intruso, qualquer que seja. O agente infeccioso é capturado por fagocitose e destruído. Essa reação local rápida pode parar ou diminuir a infecção, mas nem sempre é suficiente. Outros soldados entram em cena. Os linfócitos identificam o agressor graças a uma molécula característica. Cada linfócito ataca um tipo de vírus ou bactéria específico. Quando identifica seu alvo, ele se multiplica. Os linfócitos B produzem anticorpos em grande quantidade, que circulam no organismo e neutralizam o agressor para permitir sua eliminação. Os linfócitos T destroem diretamente as células infectadas. O grande problema é que após o primeiro contato com o vírus, a reação imunológica é lenta, podendo durar vários dias, o suficiente para provocar a doença. Felizmente, nosso organismo conserva a memória de seus inimigos. Após uma infecção, os anticorpos e linfócitos de memória são mantidos e podem agir logo que o vírus retorne. A reação imunológica será muito mais rápida e o organismo vai eliminar o agressor antes de provocar a doença. Essa memória imunológica é utilizada na vacinação, usando um micróbio inativo ou um fragmento dele. Simula uma infecção e provoca a fabricação de anticorpos sem causar a doença. O organismo usa sua memória e fica preparado para um ataque futuro. Mas essas células de memória diminuem com o tempo e muitas vezes é necessário um reforço na vacinação. Então, viu aí como a vacinagem, como eu tinha dito, ela dá uma informação prévia para o seu corpo, para o seu corpo se preparar para se tiver contato com o vírus ou bactéria, ele já está com a defesa pronta. Se o corpo ele é pego de surpresa, aquela produção de anticorpos, que é o que vai defender o corpo, vai demorar dias e às vezes nesses dias a doença já fez um estrago lá no caso da COVID, por exemplo. Daqui que o nosso corpo produz anticorpos, o pulmão já está bem danificado. Então, a COVID-19 é uma doença respiratória, vai danificar o pulmão, mas isso vai valer para todos os outros vírus que têm vacina disponível. Certo? E aí a gente chega no problema, nossa, cansativo problema que são as fake news. Já fizemos uma aula sobre isso, são as mentiras. Fake news é um nome novo para mentira, boato, fofoca, mentirosa. Isso é super problemático, principalmente quando a gente fala de saúde pública. A gente sabe como combater, a gente sabe o que fazer, mas veja que desde lá da gripe espanhola já era um problema. Viu, pessoal, nas fotos antigas usando máscara, uma moça com um cartaz Use Mask, Wear Mask, ela tinha alguma coisa assim no cartaz em uma das fotos, pedindo para as pessoas usarem máscara, porque já se sabia que se era transmitido pelo ar, a gente tem que proteger o nosso rosto, a gente tem que manter as partículas aqui que a gente emite quando fala e quando respira junto da gente. Enquanto eu estou falando aqui, tem partículas se espalhando pelo ar normal. Então, se eu estivesse por um acaso infectado e eu estivesse falando aqui com uma máscara, essas partículas ficam presas na máscara e não vão infectar outra pessoa. Isso é fato. Tem gente ainda que fala contra a máscara. Então, isso é um problema seríssimo e aqui eu separei o do que me dá fazer essa lista, viu, gente? Separei algumas coisinhas assim que a gente vê na internet, que são mentiras deslavadas, para não dizer outra palavra aqui. Vacina causa magnetização do corpo. Gente, pelo amor de Deus, não. Vacina é um líquido, não tem nada a ver com magnetismo, não tem nada de chip, não. Isso é uma coisa assim, é até engraçado para não dizer revoltante, como essas histórias que o pessoal inventa, elas se espalham e ganham força. Não tem magnetismo em vacina. E mesmo se tivesse, substâncias podem ter magnetismo. Nosso corpo tem um campo magnético. Todos os seres vivos emitem um campo magnético. Claro que ele não é forte como de um imã, que você encosta um imã num prego, o prego sai voando. A gente não tem esse campo magnético aí, mas temos um certo nível de magnetismo sim natural. Então dizer que vacina causa magnetismo e causar aquele pânico todo é triste, engraçado até, mas sei lá, não sei nem que palavra definir essas mentiras. Vacinas podem causar fibromialgia e Alzheimer. E veja que essas notícias aqui que eu coloquei não são só relacionadas a vacina da Covid não, tá gente? São fofoquinhas, mentiras, perigosas que o pessoal já espalha aí há muitos anos. desde a primeira vacina, que foi a vacina contra a varíola. Vacinas contra a Covid-19 são mais perigosas que o próprio vírus, pelo amor de Deus. Não. Os hospitais agora estão com taxas altíssimas de internação de não vacinados. Então as pessoas que estão ficando graves, não só no Brasil, mas em outros países que já estão com esse estudo mais avançado, mostram taxas de 90, 88, 95% de ocupação por pessoas não vacinadas. O que isso significa? Se 95% das pessoas que chegam graves no hospital não tomaram vacina, quer dizer que a doença está atacando muito mais e deixando muito mais grave quem não está imunizado. Não é verdade? É simples, é uma matemática simples. Vacina tem como objetivo matar seres humanos. Eita, diacho! Eu não sei nem o que dizer. Profissionais de saúde morrem por ataque cardíaco em decorrência de vacina. Essa aqui foi uma manchete de um desses blogs falaciosos aí, né? Eu quero que me contem quem foi, cadê, quem é essa pessoa? Acho muito engraçado que essas fake news ganham muita potência, gente, mas você não sabe onde foi, você não tem a fonte daquela informação. Butantan não confirma a eficácia do Coronavac em idosos. Vacinas implantam chips para monitoramento de pessoas. Ai, Deus. vacinas de RNA mensageiro vão provocar morte em massa entre idosos. Nossa Senhora! Se a BCG não deixar marca no braço, é sinal de que não pegou. Sabe essa vacina que todo mundo tem uma cicatriz no braço? É a BCG, a gente toma quando é um bebezinho ainda, né? Isso aí é uma mentira que se fala sobre ela. Vacinas provocam autismo e AIDS. Pelo amor de Deus! Ser imunizado pela doença em si é melhor do que a própria vacina. Mentira! vacinas contêm mergulho e provocam câncer. Não! Vacinas podem provocar alterações genéticas. Gente! Enfim, eu não sei nem o que dizer para vocês. Eu espero que vocês estudem, leiam, busquem para compreender como essas mentiras que a gente ouve são perigosas, né? A vacina, ela é super importante no controle das doenças. A gente tem aí algumas doenças já erradicadas. por exemplo, a varíola. A varíola está erradicada, o que significa que a gente não vê mais casos dela no dia a dia, como era antigamente. Pode até ter um casinho isolado ou outro, mas isso não vai adiante porque a gente se vacina. E a gente tem vacina disponível aí no SUS, gratuito. A gente, quando é bebezinho, recebe várias vacinas. Tem o reforço já previsto, por exemplo, difteria, coqueluche, gripe, rubéola, sarampo, HPV, cachumba, tétano. Todas essas doenças têm vacina. E a gente pode tomar, a gente deve tomar para quem sabe um dia poder erradicar também essas doenças. Muito do que não é erradicado é porque justamente as pessoas não vão lá tomar. A poliomielite, por exemplo, está quase lá. A gente está quase erradicando. Antigamente, a gente chamava de paralisia infantil. Vocês não devem ter muito contato com isso, graças a Deus e graças à vacina, gente. Há 20, 30 anos atrás, a gente tinha muitas crianças com paralisia infantil no caso da poliomielite. Sabe aquela vacina da gotinha que a gente toma quando é criança? Pois é, ela previnha essa doença. E aqui, uma manchete mostrando a ONU comemorando 40 anos da erradicação da varíola. Por conta do movimento antivacina, que é um movimento perigosíssimo, baseado em notícia falsa, em fake news, a gente infelizmente tem alguns casos aí de doenças retornando. Então, eu separei essas quatro manchetes aqui mostrando esse perigo. Queda em taxa de vacinação deve ressuscitar doenças erradicadas no país. Movimento antivacina é uma das dez ameaças para a saúde mundial. Não vacinação, doenças superadas voltam a preocupar. Sarampo, polio e difteria, por que doenças erradicadas estão voltando? Então, tem países aí que comemoram a erradicação da poliomielite. O Brasil não está nessa lista, mas a poliomielite vem crescendo porque as pessoas simplesmente não dão uma gotinha lá para as crianças. Né, gente? Então, vamos estudar, vamos ter criticidade, vamos ligar os filtros para interpretar o que a gente lê na internet. A internet é ótima, mas ela traz muita notícia mentirosa, tá, galera? Então, vamos ficar ligados. Já se vacinou? vocês são nono ano, você já tem idade para se vacinar, tá? Então, pelo amor de Deus, não acredite em mentiras e vai se vacinar porque só isso vai tirar a gente dessa crise e só isso vai prevenir o espalhamento de doenças no futuro, tá bom? Um beijo, até semana que vem, tchau, tchau. Tchau.